E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu trago isso aqui galera, mais um vídeo do canal mano, mais um vídeo do que mano? Mais um vídeo aqui de Obrócolis mano E hoje galera, nós estamos aqui mano, trazer o que mano? Vamos trazer aqui códigos ativos e um novo código que tem aí no Shindolife mano Provavelmente esse vídeo tá saindo um pouquinho tarde, mas mano, tá aí mano, códigos, aí provavelmente você já tem usado esse código Mas se você não usou mano, confere aí no vídeo, porque se você não usou algum mano, dá bastante spins os códigos que eu vou mostrar aqui mano Dá muito, muito spin mano, então vamos que vamos pro código velho Então já vamos que vamos galera, só que antes disso mano, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo mano, por favor, envia pelo menos pra um amigo mano Que daí vocês vão estar me ajudando bastante, tranquilo? Vocês vão me ajudar demais fazendo essas tarefazinhas assim mano Vamos me ajudar a chegar a 50 mil inscritos esse ano galera, eu confio mano, 50 mil inscritos esse ano velho Bora que bora mano, porque galera? Eu já vou mostrar logo o primeiro código mano, aqui logo de cara eu já vou mostrar o primeiro código É esse daqui mano, coloque aí na tela mano, ó, esse daqui é o código e no final tem um exclamação, ok? Aí pronto, já foi mano, ganhamos spin mano, bora que bora, vamos dar uma rodadinha mano Ó, lembrando que eu só vou sair rodando mano, eu vou, sei que é mano, vamos que vamos velho Vamos dar um pouquinho de rodadinhas aí mano, tá bom que vamos, mano, você é louco velho O problema é de só sair rodando mano, que às vezes pode vir algo muito bom e acabar mano, eu acabar perdendo porque eu só tô saindo rodando Tá mano, vai ser, nossa, mude cristal, quer ver? É, vamos sair rodando mais mano, mais, 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 bora que bora mano, bora que bora Vamos só girar mano, só sair girando aí, vamos que vamos Meu amigo, meu amigo, meu amigo Inferno, será? Natura, é, cristal Cristal, eu nem vi o outro velho, que isso, que isso, caô mano Esse é louco, esse é louco, esse é louco, aí esse é louco velho, aí esse é louco Tá, vamos ver Tá, 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 tá Foi o... Tá, 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 mude o outro natural mano, vamos que vamos galera, que isso, tamo sendo trollado, tamo sendo trollado mano Ai meu Deus do céu, bora que bora mano Vamo que vamo time, vamo que vamo, vamo que vamo, tá Ahn... Tatatá Tá, tá, explosion e ice mano, que isso mano, explosion e ice mano Vamo que vamo, velho, vamo que vamo Já já vou parar de girar mano, mas eu acho que a sorte não está do nosso lado hoje Tem cogo, ahn... Tatatá, tatatá Ahn... Foi explosion, ah mano, esse é louco, vamos dar ótimo Vamo que vamo velho, vamo que vamo, ser louco, velho ser louco Que isso, que isso, velho, tá atirando Tá tirando nós, mano Tá, vamos ver aqui Tá, tá, tá Tá, tá, tá Ai, mano, ice, mano, que isso Vamos mostrar o próximo código então, galera Foca aqui na tela, mano, vem focando na tela, mano Vem focando aqui na tela Vamos que vamos, velho Esse daqui é o próximo código, mano Vou deixar um tempinho pra vocês copiar aí, velho Beleza, ó, tá aí o tempinho Próximo códigozão, mano Vamos dar um enter aqui, mano Vai, vai, mais um tempinho pra vocês copiarem, mano Pronto, mano, código aceito E a gente ganhou mais spins, mano Ô, louco, velho Mais spins, mano Que que é isso, velho Que que é isso Tá, vamos dar aquela giradona, mano Mude de novo aí Cristal de novo, né, mano A gente às vezes criou uma falsa esperança Mas não vem nunca, mano Não vem nunca Tá faltando, mano Tá faltando um pouquinho de sorte, mano Tá faltando um pouquinho de sorte Inclusive, mano Reza a lenda que quem se inscreve e deixa o like, mano Tem sorte na hora de girar, mano Tem sorte aqui nas bloodlines, mano Que isso Vamos que vamos, time Vamos que vamos, time Eu confio Eu confio, mano Eu confio Vamos ver Vamos ver Tá, é Aqui a gente não levou tanta sorte, mano É, não levamos nenhuma sorte aqui, velho Tá, tamo mal, time Tamo mal, tamo mal, time A gente tá muito mal, velho, no momento Vamos ver aqui Tá, vamos lá Calma Calma Ih Ih Moiou, time Moiou, moiou Tamo mal, velho Tamo mal Ultimamente a gente tá mal, hein, velho Que isso, garoto Tá, vamos aqui Vamos, galera Eu confio Eu confio que vai vir algo bom, velho Opa Opa Ah Mano Que isso, velho Passou por uns Passou por uns legais ali, hein, mano Será que a sorte está virando pro nosso lado, mano Será que a sorte está virando pro nosso lado, velho Seria isso? Possível? Tá, vamos ver Explosão e cristal de novo, né Pois é, hein Tamo meio azarado, hein, time Tamo meio azarado Tá, mano A gente tá meio azarado Então vamos que vamos, né, mano O jeito vai ser, mano Opa Ah, podia ter parado ali, hein, mano Ice Steam Tá, vamos que vamos Já colocar o próximo código, mano Codiguinho na tela, mano Esse daí, galera É o próximo código, mano Esse daí É o próximo código Olha, esse daí, mano Esse daí Esse daí é ponta, hein, mano Ponta Caraca, resgatou, mano Resgatou sim Nossa, mano Calma aí Esse daqui é o próximo código, galera Mas eu já usei, mano Ele vai dar XP pra gente, galera Ele vai dar muito, mano Ele vai dar um XP boost pra gente Tranquilo? É um XP boost Ou seja, mano Você vai ter um boost de XP aí Tranquilão, mano Tranquilidade Tranquilidade, velho Tranquilidade É assim mesmo, velho É assim mesmo Tá, vamos que vamos Ahn Vamos que vamos Tá, mano Nature E... Tá Nossa, velho Tamo mal Tamo mal, time Tamo muito mal, velho Muito, 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 muito mal, velho Na moral Na moral, velho Tá, tem com Vamos que vamos, velho Ah, nossa, mano Nosso time tá... Meu Deus do céu Meu pai amado Meu Deus do céu Que isso, mano Que isso, velho Que isso, velho Tá, tamo mal, hein, mano Hoje a gente tá zicado Meus amigos A zica veio pro nosso lado e ficou, mano Decidiu vir pro nosso lado e ficou, velho Tá Tá, 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 tá Tamo zicado, tamo zicado É isso aí, time Parece que vai vir algo decente pra gente, mano Eu só quero algo decente Vamos que vamos, velho Daquele jeito, daquele pique Vamos lá, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem algo pro pai Iiii Tamo zicado hoje, galera Hoje não é o nosso dia, mano Hoje não é o nosso dia, mano Parece que hoje não é o nosso querido dia, né Tá, que isso, mano Opa Como é pra frear, não freia, mano Tá, galera Vamos mostrar aqui O próximo código, mano Vamos que vamos Galera, hoje não é o nosso dia, tranquilo Esse daqui é o próximo código Só, mano, que, mano No finalzinho Sempre tem aquela exclamação, mano Coloca a exclamação E tá aí, galera Este é o nosso código, mano Vamos que vamos Daquele enterzão, mano Código aceito E ganhamos mais spins, galera Mais e mais spins, mano Vamos começar a girar aqui, galera Porque é o que a gente tem pra hoje Tá ligado, mano É o que a gente tem pra hoje É o que a gente tem pra hoje Tá, vamos que vamos Vamos que vamos Hum 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 Tamo mal, hein, time Tamo mal, hein Tamo mal, hein, time Que isso Vamos ver, velho Tá, mano Podia Nossa, mano Hoje a gente só tá caindo Nossa, mano Pior que a gente não tá tão bem Hoje Gente natural e ice De novo, né Pois é, hein, velho Pois é, pois é Por enquanto a gente não tá tão bem, mano A gente não está tão bem assim Caraca, velho Eu tava pensando É, mano É, mano Pois é Opa Opa Ah Hum 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 Vamos que vamos, velho O que é isso Confia Confia na calda verdadeira Bora que bora, velho Confia Confia Tem que confiar, velho Tem que confiar Tem que confiar Parou Ah Cristal de novo, mano Duas vezes cristal Podia ter parado ali, né, mano Podia ter parado ali, né, velho Que isso Cê é louco Tá trolando Tá trolando muito, mano Vamos ver Vamos ver Vamos ver Akuma, será? Ice e Steam, mano Ice e Steam Tá, vamos que vamos aqui, velho Vamos que vamos Eu já perdi totalmente as esperanças Mas a esperança é a última que morre, né Tá, vamos ver Vamos ver Hum Tem a saúde Tá, tá, tá Natura É, mano Natura E cristal Então, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mano Espero muito que vocês tenham gostado, mano Se gostou, mano Clica no gostei Então, muito obrigado por assistir até o final Valeu Até mais E tchau, falou Foi Errou Será que vai vir agora? Não, dois aços Então Valeu Fui Falou Tchau Errou